Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latinoamericana. Eu sigo aqui com as playlists de ciências sociais latino-americanas e com os comentários sobre o livro 1492, um encobrimento do outro, o mito da modernidade, do filósofo argentino Henrique Dúcio. Antes de prosseguir, eu peço que curta o vídeo, quem está aqui assistindo, incentive o canal para que eu continue produzindo mais material, lembrando que tudo aqui é feito por mim de uma forma bem artesanal, simples, da thumbnail, a gravação, a edição e os textos, tudo é feito por mim de uma forma muito dedicada. E quem não se inscreveu, que se inscreva no canal, que assim também vai apoiar o meu trabalho de uma forma mais direta e que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Eu faço aqui a Conferência 6, a Meríndia numa visão não eurocêntrica da história mundial. Eu admito que foi um capítulo bem difícil para mim e eu reconheço uma limitação minha, e aí é uma percepção, no conhecimento dos povos originários. E essa conferência eu acho que é muito interessante porque o Dúcio inverte a perspectiva. Então o que ele diz aqui é que precisa mudar de pele, de ter novos olhos. Já não são as peles e os olhos do ego conquiro que vão culminar no ego congito ou na vontade de poder. Agora a gente tem de ter aquela suave pele broseada dos carimbenhos, dos andinos, dos amazônicos, e até mesmo, diria, dos africanos. A gente tem de ter a pele que vai sofrer tantas penúrias nas encomendas, nos repartimentos, na escravidão, que apodercerá nas pestes dos estranhos, que será ferida até os ossos na coluna onde se açoitavam os escravos. Página 89. A gente tem, então, a pele do índio, do africano escravo, do mexiço humilhado, do camponês empobrecido, do operário explorado, dos milhões de marginalizados amontoados pelas cidades latino-americanas. Bom, o primeiro ponto aqui é do oeste para o leste, a ameríndia na história mundial. Lembre lá no vídeo Pensadores da Nação Norte-Americana que eu comento que o Dússio tinha esse esforço que no diálogo com o Leopoldo do Séia ele vai caminhar para essa perspectiva. Então o Dússio aqui vai relembrar sim o livro do Séia, La American La Story, de que a América Latina estava excluída da história de alguma forma. E para o Séia, a cultura ocidental, que se pensava ser o bastião da história, era os Estados Unidos, já que a Europa fica à margem deste, ou pelo menos eu diria que fica a reboque dos Estados Unidos, e é essa cultura ocidental que vai se tornando, vai se impondo como mundial. Ou seja, ela cria uma ontologia própria e o restante é a exterioridade que tem que ir sendo cada vez mais desenvolvida, cada vez mais modernizada é inserida nesse processo. Então o Séia propõe um projeto de libertação contra a dependência, mas o Dússio sugere o limite do Séia, de que ele retoma o projeto como síntese do passado e com visão de futuro, como o Ângel Rama também faz. E a centralidade ali está no Simón Bolívar e no José Martí. E aí que está a crítica do Dússio. O Séia está correto nessa retomada do passado. Assim como eu também faço, não dizendo que eu sou como o Zéia, mas que a proposta do canal vai nessa direção, de retomar esses autores clássicos, o Ângel Rama também faz, porém o ameríndio não estava na sua crítica libertária. O que importa, então, é que propõe aqui uma reconstrução que seja histórica e arqueologicamente aceitável e que ao mesmo tempo corrija o desvio eurocêntrico. Os povos e as etnias indígenas americanas não entram na história mundial com o contexto do descobrimento da América. O seu lugar na história, segundo Dússio, tem que ser racional e historicamente encontrado. E o Dússio propõe, então, um retorno à era neolítica, quando se inventou a agricultura e a organização de cidades, a revolução urbana. E ele retoma aqui o Darcy Ribeiro. Isso é bem interessante, ele cita o Darcy Ribeiro no livro, o processo civilizatório. E o Dússio nos informa que, se a gente estudar esse processo no espaço e no tempo, a gente vai ver que essa revolução se situou primeiramente no oeste, a Mesopotâmia, e pouco depois no Egito, e foi surgindo sucessivamente, sem contatos diretos, no leste, no Vale do Indo, no Vale do Rio Amarelo, na China, e para além das culturas do Pacífico, no espaço meso-americano, para culminar com os Maias e Astecas, e nos Andes do Sul, na região do Império Inca. Essas grandes civilizações foram, segundo o Dússio, pelo menos seis, e essa proposta tem o objetivo de incluir a América Latina desde sua origem na história mundial. Na região mesopotâmica, Suméria, Acádia, Babilônia, florescerá um centro de alta cultura neolítica de regadio. O Dússio percorre a riqueza mítica, arquitetônica e dinástica da região, como que existe ali um discurso simbólico, racional, mitos que criam um sistema altamente desenvolvido nessas grandes civilizações. E, segundo o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, as mitologias mesopotâmicas são tão elaboradas quanto aquelas que a gente vai encontrar no México e no Peru. São mitos com estruturas, momentos e sistemas de uma enorme complexidade codificada racionalmente. Isso quer dizer que, desde a Mesopotâmia até o Império Inca, nós temos um mundo racional do mito fundamentado em civilizações urbanas. Então, o Dússio faz uma pergunta muito interessante. Abre aspas. Não será a antiga catigara do mapa de Enricos Martellos, de 1487, que navegantes árabes e chineses tinham comunicado aos portugueses a cidade Tchanchang pré-Inca da costa do Peru? Fecha aspas. O que o Dússio pretende aqui é indicar que a história do Neolítico nos leva em sua rota em direção ao Oriente, até as costas do Oceano Pacífico. E assim ele contradiz o Hegel, de que a história foi do Oriente para o Ocidente. Então, ele está querendo dizer justamente o contrário, que esse elemento que nos humaniza mais, que é a urbanização e a Revolução Agrícola, ele se mantém por muito tempo no Oriente. O segundo ponto aqui, que é o Oceano Pacífico e o Semanwak, a Abiyayala e o Taiwanti Suyu. E aí ele vai explicando alguns desses elementos. Eu acho essa parte muito rica em exemplos. Eu não vou seguir todos. A ideia aqui é uma síntese. E em Mingo Anahuatl, Anahuac significa anel de água que circunda a Terra. Os oceanos Atlântico e Pacífico eram só um grande mar para os aztecas e a totalidade do mundo era o Semanawak. Na língua cuna do Panamá, a Abiyayala é a totalidade da Terra, ou também Terra Madura, Terra Mãe, Terra Grande. Entre os Incas era o Taiwanti Suyu, os quatro cantos do mundo. Essa nova visão da história tem que incluir não só a África e a Ásia como parte do progresso consistente da humanidade, mas também os povos ameríndios ao Oriente do Pacífico. O Dúcio levanta algo que é importante, de que a Meríndia era, na realidade, era uma realidade do extremo Oriente da Ásia. Nós éramos, de certa maneira, o ser asiático da América da sua forma mais autêntica. E a importância aqui é desfazer o mito de que o descobrimento da América é o que dá lugar aos ameríndios na história mundial, porque geralmente é assim. É como se antes não existisse história ou fosse uma pré-história. E existem diversas áreas de contato entre as culturas pilares, a Mesopotâmia, o Egito, o Vale do Indo, o Vale do Rio Amarelo, a Mesoamérica e a Zona Inca. O mais interessante em relação às culturas de todo o continente euroasiático, segundo Dúcio, é a área migratória da Ásia Central. Existia uma rota da seda e inúmeras outras rotas que são chave para a história dessa região até o século XVI. O Oceano Pacífico, ou o Mar do Sul, para os Incas e Astecas, e o mapa de Enricos Martellos, os Sinus Magnus, é a área de contato dessas populações. E esse grande mar, como diziam os gregos, era um horizonte percorrido por navegantes neolíticos. Ele era o centro da primeira história americana, ou da proto-história americana. E o Dúcio defende a tese de que no período interglacial, 50 mil a.C., caminhando através do estreito de Bering, as numerosas migrações asiáticas descobriram essas terras e começaram, sim, essa proto-história, que não é uma pré-história. E cabe o destaque de que esse descobrimento, que, segundo o Gorman, ele tem razão de dizer que os povos originários nunca tiveram essa consciência do continente como totalidade, o Gorman está nesse ponto correto, mas, mais do que esse descobrimento, segundo o Dúcio, é um processo de humanização. E se trata, então, de uma ocupação humanizada da natureza. Diferente do segundo descobrimento, que foi a dominação das culturas e a racionalidade instrumental em relação à própria natureza. Essas migrações fugiam da Ásia, pressionadas pela expansão demográfica do Gobi ou Sibéria. E os que vieram por último são os Esquimós. São povos que vêm para cá são australoides, tasmanoides, melozenóide, proto-indonésio, mongoloide e até malaio polinésico. Então, o ameríndio é asiático, mas ele é habitante originário das costas ocidentais do Pacífico. O oceano era um mundo cultural. Então, o Dúcio dá como exemplo o machado. Seja como arma de guerra ou como instrumento de trabalho, ele era expresso pela palavra, eu não sei como se pronuncia corretamente, se é toqui, toque, mas é até ocaí, nas ilhas Tonga, Samoa, Tahiti, Nova Zelândia, Mangereva, Havaí, Páscoa e entre também os araucanos no Chile. E os verbos toquim e toquim significam mandar e governar. E o Dúcio ainda está até um exemplo de que a forma militar dos araucanos era muito semelhante às formas militares dos polinésios, de alguns habitantes dessas regiões ali do que a gente chama como sinos magnos na nossa exposição. E existem outras semelhanças assombrosas entre os polinésios e ameríndios. A tacla ou a pá da agricultura peruana é idêntica até nos detalhes à tacla maori da Nova Zelândia. E no sul do Chile se bebe a cava que é uma bebida nacional polinésia denominada do mesmo modo e fermentada amascando a raiz de algumas plantas. das plantas específicas. Então mostrar inclusive a língua como um gesto sagrado tem o mesmo sentido religioso em todo o Pacífico inclusive na Índia. Ele dá o exemplo de alguns deuses de algumas imagens e está nas estátuas ciclópias na ilha de Páscoa e também está nos Astecas. Várias das suas imagens dos seus deuses têm essa representação da língua. E eu não vou aprofundar aqui em muitos pontos mas parece que o Dúcio dá boas indicações sobre uma concepção histórica ampliada desse centro cultural da proto-história ameríndia que das costas desse oceano Pacífico saíram várias influências em numerosos aspectos das culturas meso-americanas e incaicas. Essa América nuclear urbana. Ele dá o exemplo da cultura tíbitia que fica ali na Colômbia. O Dúcio não quer dizer que as culturas urbanas ou outras manifestações tiveram origem por influência direta da Polinésia mas ele sugere que existem alguns precedentes na Ásia sobre essa origem do homem americano. Então o Pacífico segundo o Dúcio permaneceu por um tempo sendo um espaço de intercâmbio cultural. O terceiro ponto desse capítulo nessa conferência ele diz aqui o tekoa ou o mundo de um povo autóctone é um trecho bastante interessante que ele vai discutir a questão dos guaranis e desde a Ásia desde o Pacífico os povos ameríndios foram descendo por 150 mil anos até o mais extremo sul do continente além dessas relações com o Pacífico que a gente mencionou aqui. Asiáticos por raças línguas religiões foram dando então origem em seu longo caminhão migratório a novas culturas com centros semi-autônomos e muitos casos com escassos contratos entre si e a coincidência é que todos eles desde os simples pescadores e coletores do extremo sul como os Alakaluf ou Iagã ou do extremo norte como os Esquimós eles reconhecem uma grandimidade mítica que imediatamente se torna dual é a grande mãe e o grande pai os irmãos ou irmãs gêmeas ou os princípios abstratos de dualidade e é segundo Dússio um parentesco mítico muito assombroso em todo o continente e o exemplo para desfazer a noção de barbárie e de vazio de indicar uma humanidade de indicar a racionalidade a história e o sentido da existência é dado pelo Dússio através dos tupi-guarani no Paraguai segundo Dússio o mundo o tecoa desses povos não difere muito no moderno pelo seu desenvolvimento humano se a gente entrar no núcleo da sua experiência cultural é muito similar ao tipo de racionalidade que eles possuem que é o que o Dússio está tentando dizer da questão da comunidade comunicativa toda a existência guarani era um culto místico profundamente racional da palavra então é isso que eu tenho que dizer lembra que eu mencionei lá na aula sobre os pensadores da Norte Latinoamericana que o Dússio fala que antes da ontologia é ética então é aí que está a questão a ética é um elemento que funda de certa forma ou é fundante quase que eu diria ontológico mas é essa metafísica que o Dússio está dizendo a partir do Leviná do ser humano dessa responsabilidade com o outro desse entendimento dessa relação com a alteridade a palavra então é para o guarani como dignidade palavra como núcleo inicial da pessoa como porção divina por participação palavra-almo como essência do ser humano palavra que descobre no sonho que se interpreta que se expressa no canto ritual que se festeja a vida de um guarani começa quando lhe é imposto o nome e aí é o momento originário da vida e na realidade a sua biografia não é senão o desenvolvimento da sua palavra essa capacidade de ter esse nome de ser um sujeito naquela comunidade como eram os povos que migravam pela selva que rapidamente esgotavam a terra para produção agrícola essa população ela tinha uma existência de celebração da palavra que se destinava a chegar naquela terra sem mal então a expressão ivy maranê que traduziram na etnologia moderna como terra sem mal pode significar também solo intacto que não foi edificado e há uma terra onde não haverá inimigos para expulsar nem animais daninhos para matar nem se deverá trabalhar para comer é uma terra onde em reciprocidade perfeita se deverá cantar dançar proferir a palavra fundamental eternamente o que o Du sugere aqui é que para os conquistadores dos corpos e das almas como já viu nas conferências 2, 3 e 4 aqueles bárbaros eram na realidade cultores da palavra eterna sagrada e histórica então conhecer o seu mundo teria demandado conhecer em primeiro lugar a sua língua a palavra tê-la vivida e por isso quando os guarani convidavam os espanhóis para suas festas e acreditavam com isso que tinham firmado com eles um contrato de dar receber eterno a tal da dádiva que se teoriza em alguns centros franceses o que surpreendia esses povos é que tendo comido e festejado com eles os espanhóis não colaboravam nas outras festas que viriam e os guarani não eram convidados para as festas dos espanhóis então era uma ruptura eles não conseguiam entender o que estava acontecendo então existe aí o que o Duz quer dizer nessa conferência para encerrar aqui é que existe um sentido ético essencialmente humano nesses povos um apreço à dignidade e ao sentido da vida então o que ele propôs nessa conferência é mostrar uma história e que coloca a Meríndia como parte de um processo desse neolítico dessa revolução urbana e agrícola que também vai ser parte da história europeia e da história africana ou seja a gente está inserindo esse processo quem assistiu até aqui eu peço que curta o vídeo novamente incentiva o canal quem se inscreveu que se inscreva no canal bom eu farei então em breve a conferência 7 do Dússio e como eu sempre digo a América Latina existe a América Latina insiste eu fico por aqui um abraço e até lá